sim bora pessoal vou lhe mostrar para vocês as comprinhas que eu comprei no bazar no bazar eu comprei essa cortina aqui ó de box do banheiro como eu comentei com vocês em outros vídeos cada vez que a gente vai tomar banho a gente molha tudo banheiro então comprei essa cortina comprei também quatro paninhas de prato né porque eu fui procurar pano e não achei tava sujo molhado e eu tô com pouco pano de prato agora então comprei esses quatro modelinho são quatro cores e quatro desenhos diferentes esse aqui é um cachorrinho aí comprei também essa garrafinha aqui que a manu pediu mais uma garrafinha 380 garrafinha comprei meus temperos até que enfim vou mostrar para vocês comprei camomila chapo chimarrão alho salsa e cebola louro limão pepe e por último e bisco então tudo o que estava faltando o restante eu já tinha então não peguei comprei também pilha palito e média porque a gente tem umas coisas ali para botar pilha e não não e não tá funcionando porque não tem pilha comprei essa rapazurinha aqui ó que eu gosto de comer com chimarrão e comprei uma garrafa de álcool e umas esponjinha para maquiagem que a bia me pediu aí eu comprei para ela ó comprei uma grande para ela comprei uma grande para ela e comprei essas pequenininha para mim ó vou usar na bolsa é mais para usar para corretivo eu não uso muita base então é só para fazer é dar um tapa assim no visual assim na emergência elas são boas para isso e aí eu comprei essas aqui para mim claro que eu veio quatro aqui eu vou dar daqui desse pacote eu vou dar mais umas uma ou duas para ela para ela poder fazer as maquiagens dela lá no canal é isso gente ó as nossas comprinhas do bazar foram essas espero que vocês tenham gostado curto compartilhe com o amigo com o vizinho e bora nos seguir aí venha fazer parte da nossa família sejam todos bem-vindo por aqui beijo tchau e aí e aí